Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Automotivos. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, peço que se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sino de notificações e já deixe o seu gostei. Se você não conhece o meu outro canal, o Universo Truck, o link está na descrição, no comentário fixado e aparecerá mais no final do vídeo. Lá eu falo sobre caminhões. É um canal parecido com esse, só que sobre caminhões. Neste vídeo, vou mostrar um Chevrolet Omega GLS 2.295, todo original, à venda. Antes disso, eu vou contar um pouco da história do Chevrolet Omega. O Omega A foi apresentado ao mercado europeu em 1986, onde manteve-se em produção até 1994, quando foi substituído pelo Omega B. Em 1990, o governo Collor abriu o mercado brasileiro para os importados. Após dizer, abre aspas, os carros nacionais são carroças. Fecha aspas. Em 1992, o mercado automotivo brasileiro contava com opções de luxo, com importados como o italiano Alfa Romeo 164 e os japoneses Honda Accord, Nissan Massima e Toyota Carry. Por isso, não dava para a GM brigar por uma fatia desse mercado com o já defasado Opala, com o design do fim dos anos 1960. Então, a GM lançou o Omega, em agosto de 1992, para substituir o Opala, e apresentou no salão do automóvel daquele mesmo ano, como Omega Caravan, a versão perua, que no final de 1992, foi lançada como Omega Suprema, substituindo a caravan perua do Opala. O Omega foi lançado nas versões GLS 2.0, com 116 cv, e CD 3.0, com 165 cv. Em 1994, a GM lançou a série especial Diamond, baseada no Omega GLS, mas com o motor 3.0 do CD, para usar os muitos motores importados que estavam sobrando, já que a marca já estava trabalhando no projeto de modernização do 4.1 do Opala, com a adaptação da injeção eletrônica, para posteriormente usar no Omega. Ainda em 1994, a GM apresentou a linha 1995. Como principal mudança, os novos motores. O GLS 2.0, com 116 cv e 17,3 kg de torque, passou a ser 2.2, com a mesma potência, porém o torque aumentou de 17,3 kg para 20,1 kgfm. Foi lançada também a versão intermediária GLS 4.1, e o Omega CD 3.0, de 165 cv, passou a usar o motor 4.1, com 168 cv. Este mesmo motor 4.1 MPFI, passou a equipar a Chevrolet C20, modelo 1995 também. A substituição do motor de 4 cilindros foi motivada pela falta de força em baixas rotações do motor 2.0, diante dos seus 1.350 kg, relatada pelos clientes. O motor teve a sua cilindrada aumentada com o aumento do custo dos pistões. O torque, que era de 17,3 kgfm, subiu para 20,1 kgfm, a 2.800 rpm. A potência continuava a mesma, 116 cv. Já a substituição do motor de 6 cilindros se deu porque o mesmo era importado da Alemanha, e teve a sua produção descontinuada em 1994, com a chegada do Omega B, que foi substituído por lá pelo moderno motor Ecotec MV6 3.0, com 24 válvulas, 210 cv e 27,4 kgfm de torque. O jeito foi a GM do Brasil adaptar a injeção eletrônica no velho motor 4.1 do Opala. Agora vamos falar do carro do vídeo, que é o Omega GLS 2.2, ano 1994, modelo 1995. É o primeiro Omega 2.2, foi lançado em 1994, com o modelo 1995. Esse Omega branco, muito original. Esse Omega é 94, modelo 95, como eu já falei. Tem 93.582 km originais, é movida a gasolina, motor 2.2, 8 válvulas, 116 cv de potência, 20,1 kgfm de torque, tem freio a disco nas 4 rodas, rodas de liga leve a área 15, direção hidráulica, o zero acende esse carro em 11,5 segundos, velocidade máxima 191 km por hora. É um carro completo, com ar-condicionado, vidros, travas, retrovisores elétricos, sistema de som original com rádio toca-fitas da GM. O carro está muito novo, reloginho analógico no painel, rádio toca-fitas original, câmbio manual de 5 marchas, somente a versão CD tem a opção de câmbio automático. Aqui o motorzão. Motorzão 2.2 MPFI. Faróis Lanternas Originais. Pneus Firestone. Esse carro está à venda na Pastore Car Collection, que é uma agência localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O preço desse carro é R$ 26.900,00. Particularmente, na minha opinião, não está caro. Se a gente levar em consideração o estado do veículo, não está caro. O preço do veículo, não está caro. É um carro com quase 26 anos de idade, com menos de 100.000 km rodados. É um carro novo. Tem aqui manual, instruções. GM Omega GLS 2.2 1994, modelo 1995, na cor branco. Veículo em ótimo estado, contando ainda com o manual do proprietário. Cartas de parabenização pela compra enviadas pela GM e chave cópia. Motor 2.2 litros, 2.198 cm³ de cilindrada, 4 cilindros em linha, 116 cv a 5.200 rpm e 20,1 kgfm de torque a 2.800 rpm. Então é isso aí, foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Acesse o primeiro link na descrição. E se inscreva no meu outro canal, o canal Universo Truck. Lá eu falo sobre caminhões. Obrigado. Continue assistindo o vídeo aqui no canal Automotivos. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho